Sobre notícias aqui de Piuí, a Prefeitura informou que parte da rua Floriano Peixoto, trecho após a rua Severo Veloso, vai passar por obras de pavimentação. Por isso, o trânsito no local foi desviado para as ruas José Justino Mota e a rua dos Ipês. A Prefeitura informou ainda que o início das obras será com a instalação de drenagem pluvial para melhorar a infraestrutura local e pediu a compreensão e colaboração de todos durante o período das obras. Bem, o deputado federal Marcelo Alvaro Antônio destinou 300 mil reais para a realização desta obra de pavimentação. Semana passada ele esteve aqui em Piuí e conversou com a nossa reportagem. Vamos ouvi-lo. Entendendo sempre as necessidades aqui do município para que a gente possa realmente destinar os recursos. Ninguém faz nada sozinho. Acho que a parceria hoje é o que vale para que o município possa avançar. E nessa parceria com o prefeito doutor Paulo, com os vereadores da Câmara Municipal de Piuí, também dos secretários municipais, as instituições aqui da cidade, a gente vai realmente construindo uma cidade cada vez melhor. Só de indicação já foram mais de 4 milhões e 200 mil reais, já pagos mais de 2 milhões de reais. Inclusive hoje caiu no caixa da prefeitura 300 mil reais que vai servir para fazer a pavimentação lá da rua Floriano Peixoto. Então são pequenos gestos, obras que no dia a dia vai fazendo a diferença na vida do cidadão de Piuí.